Oi gente, meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou testar mais makes da Pink Flash. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem não se esqueçam de curtir e compartilhar e de se inscrever no canal. Então bora lá testar mais produtos da Pink Flash, porque já temos um vídeo aqui no canal testando Pink Flash. Vou deixar aqui na descrição. E eu gostei bastante dos produtos da Pink Flash, achei que você não estava esperando nada e eu gostei. Então comprei mais coisas e vamos ver no que dá. Mentira, eu não comprei mais coisas, eu ganhei de presente da minha irmã. E vamos ver no que vai dar. Primeiro produtinho, lembrando que tudo eu já abri e testei na mão, não passei nada no rosto. Então o primeiro produtinho é o Care Plus Lip Oil PFL12. Vem nesse saquinho super fofinho e olha, muito gracinha. Aplicador comunzinho. Tem um cheirinho, tô resfriada gente, então não tô sentindo direito. Mas tem um cheirinho, será que é mel? É o que eu quero é mel. É. É que eu acho que ele é feito com alguma coisa de mel, porque tem um tipo como se fosse escorrendo mel aqui. Pode ser escorrendo qualquer coisa, porque tá escorrendo um negócio rosa, mas eu acho que é mel. Eu não gosto de mel, mas o cheiro é bem de levezinho, só na hora assim que você abre, você sente. Aí depois na boca eu não sinto nada. E não tem... Hum... Já gostei, porque não tem um gosto ruim que fica entrando na boca. Gostei desse olhinho. Vamos deixar ele aqui, que tem outro batom, mas aí a gente vai passar só no final. Agora vamos usar este produtinho, que tá muito lindo a embalagem. É o All Glow Eyeshadow. Eu tenho uma sombra líquida, que eu já testei aqui no canal recentemente, que eu acho que é bem parecida com esse daqui, pelo que eu passei na mão. Só que, tô com a impressão que esse daqui não vai secar. É um, assim, um preconceito que eu estou tendo. E o meu é na cor 5, tem outras cores que mudam, né, tanto essa parte quanto essa daqui. E esse lado aqui, ele tem uns glitters bem grandes, só que quando eu passei na mão não veio nenhum. Então eu não sei se no olho vai vir. Mas vamos começar com o laranja, eu vou passar na pálpebra toda. Ó, esse aplicador. Ó, gente, passei dos dois lados. E o que eu achei? O outro produtinho que eu falei pra vocês, ele tem um pouco mais de fundo de cor laranja. Então fica mais bonitinho, sem nada por baixo. Eu acho que esse daqui ia ficar mais bonitinho com uma sombra por baixo. E me parece que não vai acumular. Vamos ver até o fim do vídeo. Eu vou passar uma sombra laranjinha aqui embaixo, dessa paletinha da You Can Be. Vou passar essa daqui. E vou passar essa mesma sombra subindo aqui como se fosse um delineado. Vou tentar fazer uma coisa. Que a Jana Tafarel faz muito, que ela passa como se fosse aquele delineado de gatinho. Com a sombra que ela usa pra fazer o delineado, ela faz aqui também. E fica tão bonitinho. Normalmente ela faz com marrom, né? Como eu vejo ela fazendo? Porque dá a impressão que é tão mais fácil do que fazer com o próprio delineador. E eu acho que é porque, tipo assim, não precisa estar perfeito, né? Que nem um delineador. Ó, parece que ficou bom. E agora a gente tem que usar esse daqui, só que eu não sei como. E aí, se eu passo só no meio, se eu passo aqui, assim, ó. Agora veio o glitter grande, ó. Gente, ele tem uns glitters tão fininhos e tão bonitos, mas vocês não vão conseguir ver o glitter bonitinho dele. Hum, tristeza que as câmeras não pegam. O brilho. É, gente, acho que não vai dar pra vocês verem muito bem, ó. Mas aqui, ó. Tem um glitter grande aqui que é dele. Também. É isso, é coisa, tipo assim, de dar um detalhezinho, sabe? Mas é bem bonitinho. Vou passar a máscara de cílios e já volto. Pronto, gente. Os olhos estão prontos. Eu adorei, quer dizer, falta tirar o... O borradinho dos cílios, mas já tem que tirar. Olha, eu adorei essa make nos olhos, agora eu entendi por que que a Jana usa sempre. Ah, e eu passei o... Esse lápis que eu tô viciada da minha make. Eu acho que eu tô viciada porque ele não é um brancão e ele dá super uma diferença. Eu adorei, ele é meio beijinho, sabe? Enfim, vamos para o próximo. Que é uma coisa que eu não costumo usar muito. Quer dizer, eu não costumo usar. Que é, tipo, um gelzinho para sobrancelha. Uh, eu não sei direito como é que usa isso. Mas, se eu não me engano, as últimas pessoas que eu vi usando, passou ele primeiro e para depois pintar. Pode ser porque depois que você pinta, ele tira e ele sobe um pouco, né? Porque quando eu usei, eu pintei primeiro e depois eu passei e aí subiu a tinta para cima. Deu para entender? Enfim, eu vou tentar fazer desse jeito, então, ao contrário. Passar ele primeiro, que é um gelzinho transparente, e depois pintar para a gente ver. Qualquer coisa, a gente muda tudo. Eu achei a embalagem desse daqui, gente, coisa mais linda. É o Coloring Eyebrow. E eu não sei se vocês vão conseguir ter a noção de como ele é bonitinho. Ou se é só na mão. Ele não chega a ser emborrachado, mas ele é tão bonito. E essas cores também eu gosto muito. Ele tem um rosa diferente, ó, das outras coisas da Pink Flash. Um rosa mais queimado. Ó, o aplicador. Aqui subiu a minha sobrancelha como nunca nada tinha subido. Subiu. Porém, e esse produto aqui em volta? Que é basicamente o gelzinho dele com a minha base. Ficou horrível. Vamos esperar secar um pouco. Aí a gente volta para a sobrancelha, que no momento está horrível. Vamos então para o blush. Eu acho que eu já testei um blush aqui. Ou foi contorno e... Contorno e iluminador. Foi contorno e iluminador, mas é nessa embalagenzinha. Que é muito fofa e muito legal para levar em viagem. Essa daqui é P03. Olha, pelo que eu passei na mão, parece ser pigmentada. Estou querendo mudar um pouco o jeito que eu passo. O blush, que eu passo bem concentrado no meio, mas eu estou achando que meu rosto está ficando estranho. Porque a gente envelhece, né, gente? Parece que as coisas caíram. E agora a gente tem que fazer coisas para... Nossa, mas olha que lindo! Coisas para o rosto começar a subir. Que linda essa cor, gente! Gostei bastante! Eu pensei que ele ia ficar um pouco mais alaranjado. Tipo, está laranjinho, mas está rosa também, entendeu? Entendeu? Ó, gente! Desse lado, está vendo que ainda está tudo para cima? Desse lado já caiu tudo. E tem produto aqui em cima, não é porque eu não passei, não. Vamos falar que é minha culpa. Eu vou passar a canetinha aqui da Frida, com a Shiglen, com ele assim mesmo. Para a gente ver como é que vai ficar. Mas eu acho que não sei, gente. Porque caiu tudo já do outro lado. Ficou horrível ali em cima. Gente, eu pintei as duas. E eu não sei fazer esse negócio. Porque agora, ó, acabei que coloquei tudo para baixo mesmo. E... Estragou tudo aqui, ó, a minha base. Está horrível. Agora eu vou ter que tentar arrumar. E... Olha, fez uma baderna. Agora eu não sei se por cima, só para deixar uma sobrancelha normal, acho que ele serve, tá? E vai ficar no lugar. Agora eu vou fazer esses negócios aí de lamination, hein? Para mim não dá, gente. Porque não sei, não sei fazer. Agora eu vou tentar arrumar aqui e já volto. É, gente. Tentei arrumar. Ficou um pouco mais claro, ficou estranho. Mas vai ficar assim mesmo. Vamos para o último produtinho. Lasting Gloss Lip Gloss. É o PFL02. Mas a cor é G03. G03. Vem na embalagem da Pink Flash. Bonitinha. Bom. Esse aplicadorzinho. Vou só tirar o Lip Oil. Que eu acho que não faz tanta diferença, porque, né, é o gloss. Faz a tirar. Eu acho que tem um cheirinho, gente. Mas o meu nariz acabou de entupir. Mas tem um cheirinho. Adorei essa corzinha. Combinou tudo, né, gente? Olha. O batom super combinou com a cor do blush. E super combinou com a cor dos olhos. Tudo combinou aqui. Vem um gostinho da boca, mas também não é um gostinho ruim. Não é babento. Inclusive, ele parece um óleo. Ele parece um Lip Oil. Eu tenho cor. E eu gosto muito mais, sabia? Quando é essa textura de Lip Oil, do que quando é de gloss. Porque corre o risco de fazer a babinha. É mais grosso. E tudo mais. Eu sei que achei lindo. Todo, tudo, tudo, tudo. Todas as cores combinaram. E é isso, gente. Nossa make está pronta. E o que eu achei sobre os produtos da Pink Flash? Gente, sinceramente. Da mesma forma que no primeiro vídeo eu gostei. Nesse vídeo eu gostei até mais. Não sei se porque tudo combinou muito bem também. Vou falar pra vocês de cada coisa. O Lip Oil, delicinha, gente. Porque, tipo assim, ele tem um cheirinho de mel. Mas se você, assim como eu, não gosta de cheiro de mel. É um cheiro muito fraquinho. E se você gosta, você vai gostar. Ele hidrata e é, tipo, uma coisa hidratante. Numa embalagem bonitinha. E sem falar, gente, que tudo em Pink Flash é baratinho. Então super compensa. A sombra líquida. Gente, acredita se quiser. Mas ficou muito mais bonito do que eu pensei. Não acumulou nem um pouquinho, ó. E em nenhum momento eu dei uma retocadinha. Não acumulou, simplesmente ficou assim. Esse daqui de... Esse daqui que é só o brilho. Quase não dá pra ver. Até aqui, ó. Onde eu passei ele. Só tem um glitterzinho. Nem um glow ficou. Ele é meio sem gracinha, entendeu? Se eu fosse comprar só esse daqui, quase não dá nada. Pode ser que se eu passasse uma sombra e só ele por cima, ia dar um brilho bonito. Mas eu gostei mais dessa parte. O gelzinho de sobrancelha é uma coisa que eu já não costumo usar. Então é um pouco difícil de falar pra vocês. Eu acho, sinceramente, se você quer deixar a sobrancelha pra cima, ele não vai ser bom. Porque desse lado já tinha caído tudo quando eu fui pintar. E aqui, depois eu passei de novo, ó. Já tem uma sobrancelinha aqui, ó. Um pelinho. Uma sobrancelinha. Já tem um pelinho pra fora do lugar. Então eu acho que ele não super segura. Mas se você quer passar por cima, assim, só pra dar uma coisa leve, tudo bem. E pela embalagem, também. Mas aquele ali eu não... Esse eu não aconselharia a comprar. Pode ser que no cabelo, porque eu gosto de usar esse daqui no cabelo. Fique bom. Porque eu acho que ele não vai deixar super duro. O blush, gente. O blush me surpreendeu essa cor. Gostei muito dela. Caraca. Que linda. Eu amei. Não, e sem falar que esfuma super bem. E ele é pigmentado na medida certa. Ele não deixa nenhuma chinelada. E também não deixa... Não... Tipo, não aparece nada. E você tem que ficar passando várias camadas. Não, é na medida certa. Tô chocada passada, gente. Eu adorei esse blush. Eu acho que eu vou comprar outras cores. Sinto. Um mais sozinha, sabe? Adorei. E o lip gloss. Que eu até já tenho de outra cor. Eu gostei bastante. Que na verdade, a da outra cor é da minha irmã. Mas ela não quis. Não sei por quê. Por que ela não gostou? Eu acho que tem alergia. A minha irmã é cheia de alergia, gente. Então provavelmente deu alergia nela. Então pra você que tem alergia, tenha cuidado. E aí ela me deu. Mas a outra cor parece ser linda. Que é mais rosada. E tudo baratinho. Tem tudo na Shopee. Vou deixar o link na descrição aqui pra vocês. Do que ainda tiver. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar. De se inscrever no canal. E de comentar aqui embaixo. Tchau.